Enigma do Oriente Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo, tá bom? Eu sou Igor Silva De Niterói, Rio de Janeiro Para o mundo O que a Dona Maria Padilha Quer dizer pra você, tá bom? Mentaliza Escolha o baralhinho O baralhinho colorido é o primeiro O baralhinho marrom é o segundo O baralhinho branco é o terceiro E o baralhinho da rosa vermelha é o quarto Faça sua escolha Mentaliza com fé Desacelera um pouco seus pensamentos Escolha de uma forma Calma Para que dê certo pra você, tá bom? Lembrando que é uma tiragem pra várias pessoas Se não combinar com a sua realidade Adapte a sua situação, tá bom, gente? Salve, Dona Maria Padilha Qual o recado? Pra quem escolheu a opção número 1 O baralhinho colorido O baralhinho de hoje Salve, Dona Maria Padilha Qual o recado? A senhora tem pra quem escolheu A opção número 1, tá bom? Traz a sua energia pra cá Dona Maria Padilha tem um recado pra você Vamos ver Vocês estão gostando do canal, pessoal? Quem quer live no canal, coloque nos comentários aí Recado da Dona Maria Padilha pra você Bom, Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha trouxe o recadinho Agora vamos fazer a sua leitura Pessoal, aqui eu posso falar o seguinte A espiritualidade A espiritualidade está dizendo o seguinte Você vai viver esse relacionamento Calma o seu coração Você vai viver esse relacionamento De uma forma ou de outra você vai viver Então acalma o seu coração Viva um dia de cada vez Controle a sua ansiedade Entendeu? Acredite na espiritualidade Vocês têm sim um relacionamento Vocês têm sim uma conexão E vocês vão viver esse relacionamento Tenha compreensão Tenha clareza Que vocês vão ficar juntos Agora, você tem que entender o seguinte Nem sempre o erro é só da outra pessoa Ninguém erra sozinho Dona Maria Padilha vai falar pra você o seguinte Para que possamos fazer cobranças Nós também temos que corrigir nossos erros Não adianta você só querer Que um lado mude Porque não é assim que funciona Se você resolver mudar A pessoa também muda E com isso você vai ficar mais atrativa Ou atrativa Dona Maria Padilha pede aqui Pra você se cuidar ainda mais Ficar bonita Ficar bonito Sair dessa melanconia Pra você poder ficar atrativa Porque você não nasceu pra ser sozinha Ou sozinho Tá? Se cuida Cuide de você O grande recado aqui é o seguinte Você tem um jardim Quando você deixa o jardim florido Vem um monte de borboleta Não vem? A mesma coisa À medida que você vai se cuidando Você fica atrativo Você fica atrativa E fica irrecusável A pessoa não vir atrás de você Porque todo mundo começa a te olhar Todo mundo começa a se encantar Entendeu? Então é isso Cuide de você Mentalmente Cuide do seu corpo Cuide da sua mente Cuide Seja uma pessoa inteligente Pra você ser atrativa Vá indo pra onde a maré Tá te levando Aparecer uma pessoa aqui Deu uma oportunidade De você conversar com essa pessoa Converse Não precisa esperar Aquela pessoa Sem você aproveitar a sua vida Entendeu? Porque a pessoa tá longe de você Ela tá aproveitando a vida dela Aí quando ela parar de aproveitar Ela volta pra você Aí você vai estar Esse tempo todo parado Ou parado Não é assim que funciona Viva o momento O que é seu Vem na sua mão Não adianta Tá bom? Você vive muito Essa ruptura Você vive muito Você pensa muito Nessa separação Nesse afastamento Ah, o que a pessoa tá fazendo E tal e tal E com isso Você fica estacionado Estacionado Dona Maria Padilha Pede pra você acabar com isso Você tem que Valorizar a sua existência Você tem que valorizar A vida que você tem Você tem que se valorizar Você tem que ter Compreensão disso Você tendo compreensão disso A sua mente vai abrir Você vai sair da sua repressão Você vai sair daquele mundinho pequeno Aí você vai entrar numa expansão Onde você vai estar Atrativa ou atrativo Você vai ser uma pessoa interessante De estar perto Por quê? Você não vai ficar falando de derrota De problema Você vai sempre falar de outras coisas E com isso As pessoas vão gostar De ficar ao seu lado As pessoas vão brigar Pra ficar ao seu lado Você entendeu O que a Dona Maria Padilha falou? Resumindo tudo O que foi falado Se dê valor Você só vai ter essa pessoa Se você se valorizar Entendeu? Se você se cuidar Ficar bonito Ficar bonito E parar de contar derrota Qual o recadinho do coração Pra você? Você nasceu Para brilhar E causar Meu amorzinho Salve Dona Maria Padilha Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é ver Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Viva a Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Suas rosas Pra Dona Maria Padilha Te abençoar E o nome da pessoa Opção dois O baralhinho marrom O recado Da Dona Maria Padilha Pra sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver O que a Dona Maria Padilha Quer falar pra você Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Realmente A luz que me guia Aí ela aí Nossa senhora Como é Forte Né gente É pessoal Entenda Entenda o que vai ser falado aqui Dona Maria Padilha fala Que há muito tempo Você vem sofrendo magia Se sacrificando Entendeu? O recado da Dona Maria Padilha Aqui é curto e grosso Eu estou tirando Um sofrimento Que você venha tendo Atento Ponto Dona Maria Padilha Fala pra você Que ela tá tirando Está cortando Tudo de ruim Que jogaram pra você Dona Maria Padilha Está tirando O sofrimento Da sua vida O que não presta Na sua vida Ela tá tirando Seja homem Seja energia ruim Seja trabalho ruim Ela está tirando E está te trazendo Novidades Maria Padilha Trazendo novidade Com segurança Pra você Ela fala pra você Não ter medo Que ela sabe O que está fazendo Se você crê E confia Coloque o seu nome Nos comentários Coloque rosas Pra Maria Padilha Muito forte Essa tiragem Será vá Dona Maria Padilha Qual o recado Da Dona Maria Padilha Pra sua área amorosa Agora aqui No nosso coraçãozinho Salve Dona Maria Padilha Traição de amigos Ou amor O que a Dona Maria Padilha Está falando Ela acabou de falar Que vai cortar Tudo do seu caminho Que não presta Traição de amigo Ou de amor Está vendo Salve Dona Maria Padilha Incrível Não é pessoal Assustador Não é Deixe o seu nome Nos comentários Deixe os seus pedidos Pra que a Maria Padilha Abençoe você Maria Padilha Está cortando o mal Que jogaram pra você As traições Que jogaram pra você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe da promoção De Responda Das cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Recado da Dona Maria Padilha Agora aqui Opção número Número três Salve mãe Salve Dona Maria Padilha Nossa senhora Pessoal Aqui No número três Dona Maria Padilha Manda dizer o seguinte Pra você Presta atenção Olha isso aqui Gente Surreal Caminho das pessoas Que escolheram Montinho três Seu caminho Está bloqueado Seu caminho Está Um caminho Onde nada Acontece Você sempre bate Na trave As coisas Desandam pra você Do nada Você está num relacionamento A pessoa acaba Tu está conhecendo alguém A pessoa some Muita falsidade Ao seu lado Energia Ruins Magia Seus pensamentos Não estão bons Tem hora que você Tem vontade de sumir Tem hora que você Não sabe o que faz Fica doente Com frequência Tudo isso é magia Que é jogada pra você Tá Dona Maria Padilha Fala Curta e grosso aqui Sua vida está com magia Por isso que nada Está fluindo Tá bom O que eu posso Te aconselhar aqui Faça a corrente De São Miguel Arcanjo Procura aí no Google Que tem Pra você se limpar Faça o banho do boldo Que eu botei no canal Procura aí Que tem A postagem Do banho de boldo E aqui gente Se cuide O mais rápido possível Aqui não é brincadeira não Salve Dona Maria Padilha Qual a energia Pra sua área amorosa O pessoal aqui Do número 3 Que está com a vida Carregadíssima Uma mente forte Atrai o melhor Pra você O que a Dona Maria Padilha Fala aqui pra você Ela nem fala de amor Ela fala que você tem Que ter uma mente forte Nesse momento Pra atrair o melhor Pra você Porque a medida Que eu vi ali Vocês devem estar Com a mente Muito abalada Então ela fala Pra você melhorar Sua mente Pra você sair Dessa situação Vai lá Procura a corrente De São Miguel Arcanjo Ou procura Alguma coisa no Google Que possa abençoar Abrir seus caminhos Eu farei a corrente De 21 dias De São Miguel Arcanjo Tá bom pessoal Se não der jeito Aí você procura alguém Pra fazer um trabalho Pode ser eu Ou pode ser qualquer pessoa Tem várias pessoas aí Boas aí Número 4 O recado da Dona Maria Padilha Pra você Do número 4 Canal Enigma do Oriente Bom Salve Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha Quer te dizer Aqui do número 4 Pessoal Bom Pra você Do número 4 O que a Dona Maria Padilha Vem dizer pra você Bom Você passou Realmente Por um momento Muito difícil Onde você Sentiu sacrificada Ou sacrificado Nada Nada dá certo Sua energia Não estava boa Muitas perdas Pessoas aqui Perderam emprego Aconteceu diversas coisas Desagradáveis Porém Dona Maria Padilha Fala aqui Pum Fechei Virei Boas notícias chegando Uma grande mudança acontecendo Equilíbrio financeiro Sorte chegando Você conseguindo sim Se relacionar Com uma pessoa Onde você vai ter Uma união forte A espiritualidade Te ajudando A resolver sua vida amorosa A espiritualidade Te ajudando A resolver sua vida financeira A boa sorte chegando Equilíbrio financeiro Uma união Que bonito né gente Aquele amor do passado Pode estar retornando Viva Dona Maria Padilha Viva sua luz Eu acredito na Dona Maria Padilha E você Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E coloque rosas Para Dona Maria Padilha Enigma do Oriente E você Se inscreva no canal E você E aí E aí Tchau, tchau